Olá, bem-vindo ao canal do Biruta. E o bicho do dia é a formiga fantasma. Apesar desse nome misterioso, aposto que ela é uma velha conhecida sua. Muito provavelmente tem dessa formiga aí na sua casa agora. Não só na sua casa, mas no seu trabalho, na sua chácara, no seu carro, no seu barco, se tiver, onde quer que você esteja, muito provavelmente você vai ver dessas formiguinhas andando por lá. Eu estou falando, pessoal, daquelas formigas minúsculas, que são difíceis até mesmo de ver e que você encontra em praticamente qualquer lugar. Onde tiver um pouquinho de açúcar, um pouquinho de comida, um ambiente mais agradável, essas formigas vão estar ali. Cientificamente, essas formigas vão ser conhecidas pelo gênero tapinoma. É um gênero, tem várias espécies, algumas são muito parecidas. E a espécie mais difundida, que a gente vê mais comumente, e que faz jus ao apelido de formiga fantasma, é a tapinoma melanocéfala. Por quê? Porque ela tem o tórax e a cabeça pretos e o resto transparente. E é por isso que ela tem o nome de formiga fantasma. Porque algumas pessoas, quando olham para essa formiga, nem conseguem enxergar essa parte transparente. Então parece só um pontinho preto flutuando, né? E, na verdade, é uma formiga normal, como outra qualquer, só que ela é muito pequenininha. E ela tem as pernas e ela vai ter o abdômen transparente, o tórax e a cabeça pretos. Então fica parecendo ali que ela está flutuando. E por que essa formiga é tão comum? Por que a gente encontra ela com tanta facilidade? E de onde que essa formiga veio? Essa formiga veio da parte tropical do mundo, aqui do sul. Mas essa formiga, ela se adapta muito bem às condições onde há seres humanos no geral. Então, no hemisfério norte também, em locais mais frios, você vai encontrar esse tipo de formiga. Por quê? Porque ela está sempre associada ao ser humano. Então, aonde houver seres humanos, vai ter essa formiga também. Então, se você estiver morando, por exemplo, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, ali, fronteira com o Canadá, onde é frio, tudo bem, o lugar é frio, mas a sua casa no inverno vai ter calefação. Então, embora essa formiga seja adaptada à condição tropical, como ela está acompanhando o ser humano e o ser humano também modifica o ambiente para esse ambiente ficar mais quente, ficar mais propício para a vida dele, acaba fazendo com que o ambiente também fique mais propício para a vida dela. E essas formigas estão para todo lugar. Inclusive, elas são aí uma preocupação para os laboratórios, porque elas causam contaminação em amostras. São uma preocupação muito grande também de saúde pública, porque nos hospitais elas transportam micro-organismos de um local para outro no hospital. Então, de repente, você tem uma zona de quarentena dentro de um hospital, um local isolado, um CTI ali onde tem alguém com uma doença infecciosa transmissível, que a pessoa tem que ficar isolada, mas essa formiguinha minúscula passa em qualquer fresta, passa debaixo de porta, vem pela fiação. Então, às vezes, basta ter iluminação na sala, às vezes, vem pela fiação, passa ali e tem contato ali com os micro-organismos e transporta esses micro-organismos para outros locais. Então, elas são também uma preocupação de saúde pública. Tem muita gente que quando encontra essas formiguinhas na comida, encontra aí num bombom infestado por elas ou açúcar mesmo, acaba comendo e ainda faz aquela brincadeira, né? Vou comer porque faz bem para a vista. Mas, na verdade, pessoal, existe um risco atrelado ao consumo dessas formigas, porque não tem controle nenhum. Esse animal anda em qualquer lugar. Ele pode ter andado no bueiro, ele pode ter andado aí no resto de um alimento podre, enfim, pode ter tido contato com vários tipos de antígenos, de coisas nojentas aí, e você vai botar aquilo para dentro. Embora ela seja muito pequenininha do nosso ponto de vista, para uma bactéria, é um monstro gigantesco. Então, cabe bactéria para caramba numa formiga dessa aí, mais do que o suficiente para te deixar doente. Então, o ideal é, quando tiver um alimento com formigas, não comer as formigas. Pode acontecer de você comer e não acontecer nada. Pode acontecer também de comer e você acabar ficando doente por causa disso. Em relação a ferroadas, picadas, veneno e etc., não há muito o que se preocupar, até pela dimensão dessas formigas. Elas não têm uma capacidade de ofender fisicamente o ser humano. O principal problema delas mesmo é a transmissão de doenças. Então, realmente, isso é uma preocupação séria, mas não passa disso também. E por que será que é tão difícil se livrar dessas formigas? Essas formigas, elas são poligínicas. O que significa isso? As colônias delas têm várias rainhas. Se você não sabe muito bem como funciona a reprodução da formiga, vamos dizer aqui a grosso modo, existem exceções, vamos botar aqui a grosso modo, cada colônia de formiga vai ter uma rainha e essa rainha é a única que vai botar ovos. Então, todas as formigas do formigueiro, exceto a rainha, são irmãs, ou seja, filhas da rainha, e a rainha vai continuar botando os ovos ali e gerando novas formigas. Tá bom? De maneira bem resumida, posso fazer um vídeo depois só sobre reprodução de formiga, que é muito interessante. Mas vamos falar aqui do geral. No caso das formigas fantasma, existem várias rainhas. Então, para você eliminar por completo a colônia, você precisa matar todas as rainhas. E existe uma outra característica também que torna mais difícil acabar com um formigueiro desse, que é o fato de elas se mudarem muito facilmente. Então, elas vão fazer os formigueiros delas aí em diversos locais. frestinhas, atrás de azulejos, dentro de eletrônicos, às vezes uma rachadura no chão. Então, assim, qualquer fendinha, qualquer buraquinho, qualquer lugar apertadinho assim, elas podem usar para fazer um ninho e elas vão trocando o formigueiro de lugar. Então, de repente, você coloca veneno num canto, elas percebem que estão morrendo ali, trocam, vão para outro lugar. Então, é muito difícil. E não basta você matar uma rainha, você vai ter que matar todas as rainhas, porque se ficar uma rainha, ela ainda assim vai produzir milhares de operários. E por falar em milhares de operários, um formigueiro de Itapinoma pode chegar aí até 50 mil indivíduos. Então, é realmente assim, uma cidade de formigas. Esses animais são incríveis, a biologia deles é muito interessante, são extremamente bem adaptados, têm um sucesso evolutivo, enquanto você tem várias espécies aí que estão sendo extintas pelo ser humano. Essa aí está proliferando com o ser humano. Então, realmente, do ponto de vista biológico, de sucesso da espécie, ela é um animal incrível. Mas oferece, sim, esse risco à saúde, é difícil de combater dentro de casa. Então, tem esse lado negativo aí desses bichinhos também. E essa foi a sua pílula de biologia do dia. E se você quiser continuar tendo essas pílulas, cola aqui no Biruta, porque tem vídeo novo todo dia falando sobre temas relacionados à biologia. Vai ter dia que vai ser botânica, vai ter dia que nós vamos falar de ecologia, vamos falar de preservação. Mas se você gosta de temas de biologia no geral, aqui é o canal certo para você. Vem comigo, me segue junto nessa aventura.